Olá pessoal, bom, quem me acompanha no Instagram viu que eu tava atrás de uma receita de sorvete de tapioca. Então toda receita que eu pesquisava tinha leite condensado e aí não era ideal pra mim. Então eu achei essa receita, eu imprimi, depois vou colocar aqui pra vocês verem. E eu vou tentar fazer, tá bom? Vou tentar fazer agora, tipo assim, eu nunca fiz. E eu tava com muita vontade de... A célula caiu. Bom, então eu nunca fiz. E aí quando eu tomei o sorvete ali de uma sorveteria, que tinha sorvete de tapioca, eu senti que tinha sabor de coco. E na receita realmente vai leite de coco e vai coco ralado. Tá certo? Então eu vou mostrar aqui as coisas que eu tô pensando. Na receita fala meia xícara de tapioca. Eu não sei se é essa goma de fazer tapioca ou se é essa tapioca. Tá certo? Então eu tô com as duas, vou usar as duas. É xícara de açúcar. Então eu vou usar açúcar demerara. Pronto. Uma gambiarra aqui pra poder dar certo. Então vamos lá. Ele fala assim. Coloca na panela a tapioca, as duas xícaras de leite e o açúcar. Então como eu não sei qual é a tapioca certa, eu vou misturar. Vou botar uma xícara de uma, uma xícara de brilho. Tá bom? A panela tá aqui. Aliás, é meia xícara de tapioca. Então eu faço o que? Meia de cada uma? Tô muito na dúvida se isso vai dar certo. Mas vamos testar. A diferença das duas gomas é porque uma é aquela goma que faz o tapioca mesmo e a outra são essas bolinhas, tá vendo? E aí eu não sei. Mas como ela fala aqui que coloca pra hidratar, vamos ver. Então aqui eu vou misturar o leite e o açúcar demerara, que seria o bicho. É um negócio assim, é quase ao vivo, tá? Porque não sei se vai dar certo. E aí, coloca um fogo baixo e deixa hidratar conforme o fogo esquenta. E aí, coloca um fogo baixo. Aí eu vou mexer. Ela disse que a tapioca tem que ficar macia e transparente. Quando isso acontecer, você coloca o leite de coco e o coco ralado. Não sei se vai ficar transparente. Porque o açúcar demerara é marronzinho, né? Não sei se vai ficar transparente. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui na panela, tá bom? Se forem esses grãos, eu acho que eles estão quase transparentes mesmo. Então, talvez não seja a goma da tapioca de fazer tapioca, entendeu? Talvez seja aquela goma mesmo, grandulada. E aí ele manda acrescentar o leite de coco e o coco ralado. Vou colocar. É um vidro todo de leite de coco. Aí não diz os MLs. Ah, não. É um... Não. Um vidro de leite de coco. Não diz os MLs. Eu acho que não é um vidro grande. Vou botar metade. Se não der certo, a gente já sabe que eu mudei muita coisa já, né? Mas é assim que eu faço com as receitas. Então... E eu não tô nem medindo, tá vendo? Tô botando. Tô nem medindo, minha gente. É assim. Eu decidi. E o coco ralado. Tá grudando já no fundo. Agora... Não sei por quantos minutos vai ter que ficar aqui. Deixo no fogo até incorporar e ficar homogêneo. Espero esfriar. Então, vou mostrar pra vocês de novo. Olha aqui. Tá bem grossinho, tá vendo? Ó, e tá virando... Não sei se é pra ficar em ponto de mingau, se isso aqui vai endurecer. Vou deixar mais um pouco. Tá aqui o batido. Ficou um creminho. Vou colocar aqui nessa... Nessa vasilhinha. Ó. E aí eu vou misturar com aquele que ficou na panela e botar no congelador. Tá bom? Vou comer aqui porração. Na receita, manda botar no congelador. E depois tirar e bater novamente. Então... Então... Vou misturar. Chego de entender... Agora vai pro congelado, tá? É 30 minutos e eu vou bater de novo. Batei, vai voltar pro congelador e depois vai bater de novo. Terminei de bater, agora eu vou botar no congelador. Tá bem cremosinho e eu queria dizer assim, a massa tá tão gostosa que toda vez que eu tiro do processador eu fico comendo ela antes de tá pronta. Isso aqui eu vou lamber, com certeza. E o resto vai pro congelador. Tchau. 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 Tchau.